Quem ele é, 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 uns dizem que é o rei dos reis, outros que é um simples mortal, todos estão a perguntar Quem ele é, 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 quem ele é Que acalma o mar Tem olhos de amor E a cor do céu Qual é o seu dano Que é de nós Quem ele é Quem ele é Com seu poder Desde o céu do rei E as suas mãos Todos fez morar Todos estão lá Se perguntar Quem ele é Quem ele é Quem ele é Que acalma o mar Tem olhos de amor E a cor do céu Qual é o seu dano Quem ele é 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 Amém.